Um dia desses eu vou viajar Tenho certeza que não vou voltar E na bagagem nada vou levar Vou pra Sião com os anjos a voar Vou encontrar a paz prometida Aos filhos do pai A escuridão já foi, agora a luz vai me iluminar Meus olhos não mais enxergarão Tanta miséria e destruição Na eternidade agora vou morar Com meu pai e os meus irmãos E enfim encostar a cabeça no ombro do pai descansar Um dia desses eu vou viajar Tenho certeza que não vou voltar E na bagagem nada vou levar Vou pra Sião com os anjos a voar Vou encontrar a paz prometida Aos filhos do pai A escuridão já foi, agora a luz vai me iluminar Meus olhos não mais enxergarão Tanta miséria e destruição Na eternidade agora vou morar Com meu pai e os meus irmãos Deus protege e vinga os justos As almas dos justos estão na mão do Senhor E nenhum mal as tocará E enfim encostar a cabeça no ombro do pai descansar E enfim encostar a cabeça no ombro do pai descansar E enfim encostar a case no ombro do pai descansar